Pessoal, a questão de número 5. O vovô José abriu um cofrinho de moedas que juntou para seus netos Bruna, Catarina, Daniel, Evandro e Matheus. O vovô contou R$175,00, que quantia ele deve separar para as meninas e para os meninos. Então, pessoal, aqui nós temos a situação do vovô que quer dividir o dinheirinho com os seus netos. A tia Bel vai trazer a solução, mas antes, dê um curte no meu vídeo e se inscreva no meu canal, tá bom? Vocês observaram que no problema ele tem duas netinhas, tá? Que é a Bruna e a Catarina, ó, Bruna e Catarina. E tem três netinhos, que são os meninos, Daniel, Evandro e Matheus. Aqui, ó, Daniel, Evandro e Matheus. Então, são duas moças e três rapazes, tá? Então, vamos somar? São duas netas mais três netos que totalizam quantos netos? Cinco netos que o vovô tem, o vovô José, tem cinco netos. Mas como que ele vai dividir os R$175,00? Ora, é só ele pegar R$175,00 e dividir pelos cinco netos, que é igual a R$35,00. Mas e aí, como que vai ficar a situação? Ele tem duas moças, que é a Bruna e a Catarina. Então, essas duas moças vai receber dois vezes a quantidade de R$35,00. Elas vão receber R$70,00, tá? As meninas recebem R$70,00. Os meninos, quanto que eles vão receber? Não são três meninos? Então, vai ser três vezes a quantia de R$35,00. Três vezes R$35,00, dá R$105,00. Então, a solução desse problema, gente, as meninas receberão R$70,00. Deixa eu escrever aqui, ó. As meninas vão receber R$70,00 e os meninos vão receber R$105,00. Está solucionado o problema, tá ok? Aproveita, se você esqueceu, dê um curte, se inscreva e compartilhe o meu vídeo. Aproveita, se você quiser, se inscreva e compartilhe o meu vídeo.